Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começou hoje a Operação Proclamação da República, da PRF, nas rodovias federais de todo o Brasil. Vamos então conversar com a repórter Mara Knup, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Mara! Olá, Leandro! É isso mesmo, a Operação Proclamação da República nas rodovias federais de todo o país começa à meia-noite de hoje e só termina à meia-noite da próxima terça-feira, dia 15. O policiamento vai ser reforçado nos trechos com maior índice de acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes e de acidentes graves em rodovias federais do país caiu, mas ainda é considerado preocupante, já que são quase 6 mil mortes por ano em acidentes nas estradas. A PRF faz algumas recomendações para quem vai viajar nesse feriado, providenciar a revisão do carro, programar paradas em locais seguros, estar com a documentação do motorista e do veículo em dia e usar o cinto de segurança. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara! Segurança nunca é demais, né? E mais uma notícia para os motoristas. Multas de trânsito podem ser pagas com desconto de até 40%. Quem explica pra gente é o repórter Leonardo Meira. Pelo smartphone, agora dá para resolver uma das maiores dores de cabeça de qualquer motorista. Multa de trânsito. Tudo pelo sistema de notificação eletrônica, o SNE. O aplicativo está disponível desde o início do mês para qualquer cidadão. Dá para cadastrar o veículo, receber notificação de infrações, transferir a multa para outro condutor. Além de uma das novidades que mais agrada o consumidor. Desconto de 40% na multa, desde que o condutor reconheça a infração e aceite não recorrer. O Departamento Nacional de Trânsito economiza com custos de processo e o motorista também tem alívio financeiro na penalidade. Não emissão de papel, não tendo controle se houve algum julgamento, se houve alguma solicitação de recurso, posterior julgamento, acompanhar aquele julgamento até o trâmite normal como é feito hoje. O fato de não ter isso já é uma economia para o Estado e isso é revertido no valor que é cobrado diante dos órgãos autuadores que fizerem adesão ao sistema. E a partir do dia 15 de novembro é a vez de as empresas aderirem ao sistema de notificação eletrônica. No caso delas, o acesso vai ser por meio de computadores. Lá vão ter opção de cadastrar frotas com milhares de veículos e também se beneficiar do desconto de 40%. No Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, aproximadamente 11 mil empresas possuem mais de mil veículos cadastrados no país. Para acessar o sistema de notificação eletrônica, basta acessar É uma linha de produtos que o Denatran vai desenvolver, esse é um primeiro, para aproximar, digamos, o órgão federal do cidadão, da sociedade, na verdade. Com isso, tendo um benefício de menor tempo e menor custo, tanto para o governo federal quanto para a própria sociedade. Por enquanto, o desconto pelo aplicativo ou pelo site vale para infrações cometidas em estradas federais. O desconto para multas em estradas estaduais ou municipais vai estar disponível à medida que os detrans de cada estado se cadastrarem no sistema. E vai ser lançado hoje o edital do Ministério da Saúde para ampliar a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. O ministro Ricardo Barros falou sobre o assunto em entrevista ao vivo, ontem à noite, na Voz do Brasil. A intenção é substituir cubanos e preencher vagas de profissionais que deixaram o programa. Nós estamos fazendo reposição de médicos que completaram três anos e retornam a Cuba. São 3.500 só nesse final de ano. E escolhemos as vagas mais atraentes em capitais, regiões metropolitanas. Nós abrimos o edital para mil vagas de médicos brasileiros. Esperamos que os brasileiros venham e assumam essas vagas para atender a população. E na segunda-feira o Ministério do Esporte vai abrir inscrições para o Bolsa Atleta. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Paola de Hort. Oi, Paola. Bom dia de novo. Oi, Leandro. Bom dia de novo para você. Bom dia a todos. Pois é, essa inscrição de agora é para modalidades que não integram o programa Olímpico e Paralímpico, como beisebol, futebol e patinação. Podem se inscrever atletas maiores de 14 anos que tenham tido resultados positivos em 2015 nos eventos indicados pela entidade de cada uma das modalidades. Esses atletas são divididos em duas categorias. A categoria nacional que recebe bolsas de R$ 925,00 por mês e a internacional que recebe bolsas de R$ 1.850,00 por mês. A expectativa é que o resultado saia aí no começo de janeiro. Lembrando que o Bolsa Atleta é o principal programa do governo federal para financiar os atletas brasileiros. Ele já deu mais de 50 mil bolsas para mais de 20 mil atletas desde 2005, quando foi criado. E o impacto desse programa, ele pôde ser visto durante a Rio 2016, já que 77% dos 465 atletas que fizeram parte da delegação recebiam a Bolsa. E das 19 medalhas que o Brasil recebeu, apenas a seleção de futebol não era contemplada com a Bolsa Atleta. Lembrando aí que as inscrições, então, ficam até o dia 23 de novembro e podem ser feitas pelo site esporte.gov.br. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.